Brasil Flash TV Internacional, Brasil Flash TV Internacional, eu escutei tão bem falar sobre a Maya, sabe quem é Maya? Olha aqui, do meu lado, para a Maya, maravilhosa, maravilhosa. Maya, maravilhoso te conhecê-lo. Bem-vindo a Zurich. E o 25 de aniversário da Angel White Party. Bem-vindo. Muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui e muito emocionante. É minha primeira vez em Swetiland. O que você tem que dizer sobre esse evento LGBT em Zurich? Sim, eu acho que, do que eu vejo em Soundcheck, eu vejo que é muito bem organizado e maravilhoso. E é um dos maiores eventos que fizemos recentemente. O que você pode dizer sobre o White Party hoje? Bem, onde eu vou, como eu veni no White Party em Canadá, no Palm Springs, nos Estados Unidos, e aqui, eu acho que é bem organizado e incrível. E também, como um artista, de estar na escala e ver todos os vestidos de branco e tudo isso é branco. É muito, eu não sei, é muito impressionante o tempo, sabe? É uma unidade com todos. O que você acha do que as pessoas, comunidades, comunidades no mundo? Então, você precisa de partida como um White Party? Bem, eu acho que é... Bem, a comunidade é bonita em qualquer cor, em qualquer partida, em qualquer lugar, mas eu acho que quando é reunido, é maravilhoso. É incrível. Obrigado, muito obrigado, e olhe para o ver e dizer algo para todas as pessoas na América do Sul. Ok. Devemos, é o melhor. Um, eu só quero dizer oi a todos, e eu estou muito feliz que vocês gostam da minha música, e eu estou feliz de estar aqui, e vocês olham ótimo, e é incrível estar aqui, e é tudo isso, vejo você na escala. Obrigado muito, e é bom eu conheço, e t bidding, um bom dia, em 25 anos, isso é incrível, grande é por você, obrigada. Obrigada, bai, criada. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri